Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, cuidado com o medo, ele costuma roubar seus sonhos, é isso mesmo, não faça de um medo uma dificuldade, não faça do medo uma questão que te afasta de seus sonhos, transforme esse medo em um trampolim para você subir e saltar mais alto em direção a suas conquistas, em direção ao seu sonho, e direção aos seus objetivos, então, cuidado com o medo, ele costuma roubar seus sonhos, ah, 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 ah